Música Olá, estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. As aplicações no Tesouro Direto, no mês de março, bateram recorde e o público feminino lidera esse tipo de investimento que é feito pela internet. Sempre que sobra um dinheirinho, as pessoas logo pensam em guardar. Poupança, aplicações de renda fixa, ações, são muitas opções. Um investimento seguro e com retorno em tempos de crise pode parecer impossível, mas não é. Comprar títulos do governo é uma modalidade que vem crescendo muito, justamente porque é seguro e 100% garantido pelo Tesouro Nacional. As aplicações do chamado Tesouro Direto, que são os títulos do governo federal na Bolsa de Valores, alcançaram o maior valor da série histórica no mês de março. Foram mais de 2 bilhões e meio de reais. E sabe quem foram os maiores investidores? As mulheres. A Tatiane faz parte desse grupo. Ela comprou os primeiros papéis em janeiro desse ano e agora resolve tudo assim, na tela do celular. E aí, Tatiane, assim que sobrou uma graninha, você resolveu investir? Foi assim que sobrou uma graninha, eu resolvi investir e o que me motivou mais foi as contas inativas do fundo de garantia. Eu fiz várias pesquisas, verifiquei qual era o investimento mais seguro e resolvi investir no Tesouro Direto. Agora eu estou feliz com os meus rendimentos. E a Tatiane está certa. Os especialistas confirmam que o Tesouro Direto é um dos melhores investimentos para quem busca segurança e retorno garantido. As taxas são bem menores que as dos bancos e o rendimento bem acima das aplicações de renda fixa, como a poupança, por exemplo. E para investir, você só precisa ter uma conta corrente e 30 reais. Uma vez que você tem uma conta numa corretora, conta num banco e uma conta numa corretora, você faz um cadastro e você já pode começar a operar e comprar os títulos por meio de um site. Gabriela alerta ainda que é preciso ter cuidado na hora de escolher o prazo do investimento para não perder dinheiro. A compra de um título do Tesouro Direto, caso você não consiga honrar o prazo que está sendo contratado e você precise vender esse título em um prazo mais curto, porque o Tesouro Direto te proporciona essa liquidez, você pode ter perdas. Então é importante você se atentar ao prazo ou o melhor momento de compra e de venda daquele título. E para garantir mais transparência e agilidade nas compras feitas pelo governo federal, foi lançada uma ferramenta online pelo Ministério do Planejamento. Vamos ver na reportagem de Jéssica do Amaral. Pesquisar preço e buscar sempre a melhor oferta faz parte do dia a dia das pessoas. Quando se trata de economia, quanto mais você pesquisar, é melhor para o seu bolso. Por exemplo, um arroz, um feijão, está a um preço, o outro mercado já está a um outro preço. Eu sempre procuro estar comprando em atacadista, que eles compram uma grande quantidade, e acaba que o preço para nós, consumidor final, é o melhor preço. Tem que ter a pesquisa, senão você acaba metendo os pés pelas mãos. O Ministério do Planejamento traz agora para o setor público uma ferramenta virtual de busca de preços para licitações. O painel de preços do governo federal vai estimular a concorrência e aumentar inclusive a transparência, já que ele pode ser acessado por toda a população. Se ele faz uma licitação, adota um preço que acaba sendo um preço que está exageradamente e injustificadamente distante da média, isso poderá ensejar uma ação dos órgãos de controle, uma vez que essa base de dados vai estar transparente também para os órgãos de controle. Ao substituir a tomada de preços física, o uso da ferramenta online poupa tempo e assegura que o governo pague valores de mercado por produtos e serviços. Para tornar a ferramenta acessível e intuitiva, além de gráficos e documentos, o portal conta também com vídeos explicativos e funcionalidades de busca. O painel conta com informações de licitações feitas desde 2015, com valores, quantidades, fornecedores e distribuição por região do país. Quando você pega o açúcar, por exemplo, que é o terceiro produto mais comprado pelo governo, é possível selecionar o ano, 2017, a quantidade comprada, pacote de um quilo, e ter acesso ao preço médio, aproximadamente R$ 3,70, o menor valor pago, cerca de R$ 2,00, e o maior, que passa de R$ 10,00. E depois é possível ainda produzir relatórios com informações detalhadas, como dados dos fornecedores e tipo de licitação utilizada. O que nós esperamos é que, a partir da utilização frequente e continuada dessa ferramenta, haja uma maior convergência dos preços e, portanto, uma redução nos custos de aquisição de bens e serviços na administração pública. O quinto presídio federal do Brasil deve ficar pronto ainda este ano. 75% das obras da penitenciária de Brasília já foram concluídas. O ministro da Justiça foi conferir o andamento do projeto. O Presídio de Segurança Máxima, que está em construção em Brasília, terá 12 mil metros quadrados de área construída e capacidade para 208 detentos. A obra, que faz parte do Sistema Penitenciário Federal, cumpre determinações da Lei de Execução Penal. Nesta segunda-feira, o ministro da Justiça vistoriou as futuras instalações. Nós somos, de alguma forma, uma parte muito singela da segurança pública. A segurança pública, essencialmente, é de competência dos estados. Os estados gastam em torno de 100 bilhões de reais por ano nos seus orçamentos. Tudo isso direcionado à segurança pública. E nós temos uma pequena parte, que eu diria, em torno de 10% disso que nos cabe. Esse será o quinto presídio federal construído no país para abrigar presos de alta periculosidade. A inauguração está prevista para o final de setembro deste ano. A penitenciária terá equipamentos de segurança de última geração, salas de monitoramento e inteligência, departamentos jurídico e de saúde. O investimento total é de 45 milhões de reais. Essa unidade é exatamente igual às outras quatro, de Catanduvas, Porto Velho, Campo Grande e Mossoró. E todo o complexo de assistencial, envolvendo assistência jurídica, visita virtual, assistência médica, odontológica, psicológica, enfim. Todo tipo de assistência que se faz necessária para manter esse sistema. O governo federal também planeja construir mais cinco penitenciárias como essa. Os locais ainda vão ser definidos. A perspectiva do Plano Nacional de Segurança é que nós tenhamos mais 25 mil vagas. O que também não significa muita coisa, mas evidentemente desafoga. E temos outros mecanismos que estão sendo utilizados para que nós tenhamos uma demanda reduzida. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais. Continuem com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.